Nós tivemos um sonho, quando houve o concurso para este projeto, era o sonho de conseguirmos fazer uma coisa de referência na cidade do Porto e no país. Trinta habitações, onde temos T1s, T2s e T1s. Todas as habitações, exceto a última, têm entrada de rua. Portanto, trinta e uma a setenta. Temos T2s, T3s e T4s, que são duplexes, e temos T1s, que são azuis também, que não têm entrada de rua. Todos os outros têm entrada de rua. Este projeto tem classe energética a mais. Este projeto foi construído com participação e envolvimento dos moradores do bairro Reino Dona Lina. Com este programa, asseguramos que todos os moradores ficam a residir neste local. Estão inseridos quatro equipamentos de uso coletivo. Um parque infantil, uma lavandaria coletiva, uma sala de estudo para os jovens e para as crianças, e uma sala para uma associação de moradores, que permitem que haja um sentido de comunidade na utilização do bairro. Cumpre inteirinho promessas que o Dr. Rui Moreira, durante a campanha eleitoral, e que eu próprio fizemos aos moradores do bairro, regenerando um bairro e criando um equipamento novo. Finalmente, terminou o calvário do processo, que foi muito demorado, e mais uma vez do Porto liderar, se calhar, naquilo que é este tipo de habitação, introduzindo não só um modelo inovador naquilo que é a sua recuperação, mas também um modelo diferente naquilo que é a própria construção e nas condições que vamos dar às pessoas que para lá vão. Acho que ninguém pode, depois da apresentação, dizer que não gosta do que viu, porque, de facto, parece uma coisa muito boa, não é? Aliás, que de qualquer uma das pessoas aqui sentadas gostaria de viver. Parece ser um modelo condenado ao sucesso. Quando a pedra da toque é, assenta em dois pilares fundamentais, em primeiro lugar, os recursos públicos, poderem ser alocados de uma forma mais prudente e, por outro lado, remeter para os privados todo o risco de operação, este caminho, e que foi concretizado com sucesso, pode ser repetido. Na lógica daquilo que é aquele espaço, eu não vejo, ou pelo menos acido eu não vi, esse apelo de satisfação. A única satisfação que eu tenho, e essa, pronto, e acho que essa, penso que é unânime com este Executivo, é que, independentemente das soluções encontradas, esperemos que os moradores que esperaram tantos e tantos tempos e aqueles que resistiram, não é? Porque, entretanto, muitos foram saindo, possam realmente voltar a casas e viver com casas com dignidade, que era algo que não viviam até agora, e esse realmente é um motivo de satisfação. Com a opção encontrada, realmente não corresponde àquilo que é a lógica que temos de reabilitação da cidade e daquele espaço, sobretudo, e tenho pena que essa opção tenha sido encontrada. O raciocínio económico é este, podia ser a Câmara a fazer isto, tem toda a razão. A Câmara gastaria 3,5 milhões de euros a fazer este edifício, e isso não tinha problema nenhum, a não ser o problema de que isso faria com que outras obras que nós vamos fazer não pudessem ser feitas no mesmo timing para pessoas que estão à espera ao mesmo tempo. Já lhe anunciou que metade desse dinheiro vai ser gasto pela Câmara no projeto de reconversão do bairro de Pereiró, que eu amanhã vou mostrar aos moradores às 6 da tarde. Se nós o tivéssemos gasto nisto, não haveria dinheiro para o gastar noutro sítio, porque é sempre uma questão de opção. E sobre as rendas não há problema nenhum. Vamos ver, as rendas são fixadas em proporção aos rendimentos das pessoas. Neste bairro, como em todos os bairros, para uma casa exatamente igual, haverá pessoas a pagarem muito diferente. Mas essa é a lógica do modelo de rendas da habitação social. Aqueles prédios já não podiam ser rehabilitados. É preciso ver o seguinte. Aquele bairro foi construído como um bairro temporário. Quando foi construído a Ponta Rábida, aquelas pessoas foram enviadas para lá e aquilo era uma situação temporária. E da temporária passou a definitiva. Se nós tivéssemos feito aquela intervenção, fizéssemos alguma intervenção desta natureza, aquilo que teríamos era teríamos honorado o município de uma forma muito diferente e provavelmente não o poderíamos fazer da forma que está a ser feito. A cidade deve ter nesta matéria uma política flexível em função dos espaços, em função das disponibilidades, em função do mercado. É assim que nós deveremos responder aos desafios que vão sendo colocados à cidade. E, portanto, acho que isto correu bem. Tardou, mas correu bem. Irá correr melhor, naturalmente, quando as chaves forem entregues. É isso que os moradores querem. É isso que os moradores anseiam. Os moradores estão fartos de lá viver. Aquilo não tinha a menor das condições. Esta parceria, da maneira que ela foi desenvolvida, permitiu aos moradores acreditarem que não tinham que sair de lá. Porque eles andavam sempre desconfiados. Eles andam desconfiados há 20 anos. Há 20 anos que eles andam desconfiados, que um dia eles vão meter num sítio qualquer e depois vão dizer, olhem, desculpem lá, mas já não podem regressar. E a grande virtude deste modelo é que eles vão lá estar o tempo todo. E essa questão é uma questão, naquele caso, para quem conhece aquela comunidade, absolutamente... É uma questão excepcional. É uma questão que garanta às pessoas, de facto, as certezas que eles nunca tiveram. Isto é um sinal de uma fase diferente na política de cidade. E eu acho que isto é um sinal de futuro, que é assim que se deve fazer. E parece-me que daqui a uns anos estaremos satisfeitos com as decisões que foram tomadas agora.